A palavra é sua, professor. Bem-vindo a todos a esse webinar organizado pela Sociedade Internacional Ginecológica e Endocrinológica. Sou o Tomásio Simontini e vou ser o chair da sessão de hoje, que será maravilhosa, uma sessão maravilhosa. O webinar de hoje é sobre progestogen e vamos falar sobre as razões preferais, porque o progestogen é diferente de outros tipos de moléculas tão importantes em áreas diferentes. Esse simpósio foi organizado pela nossa Sociedade Internacional de Gino-Endocrinologia com o apoio da Abbott e eu queria agradecer imensamente pelo apoio generoso. Então, haverá um vasto número de pessoas ouvindo esse simpósio, então estamos muito animados e eu tenho certeza que os palestrantes de hoje, que temos hoje para apresentar ciência, informações clínicas, são muito importantes para todos, eu tenho certeza que vão entreter a todos e, na verdade, temos palestrantes maravilhosos, professor de Viena e o professor Genazzi, também o presidente da Sociedade Internacional de Endocrinologia e Ginecologia. Eu tenho certeza que vocês conhecem já os nossos dois palestrantes. Então, eu sou o chairman e eu quero, não vou roubar tempo de ninguém aqui para discussão. Então, para algumas informações de organização, a gente tem seis línguas nesse aqui, nesse webinar, você seleciona o canal correto para ouvir a apresentação, então, no seu próprio idioma. Eu vou começar apresentando o primeiro palestrante, professor Otte. O professor Otte é um professor associado de OBGIN e vice clínico da Medicina Reprodutiva na Universidade de Viena, na Áustria. Ele também tem mais de 100 artigos peer-reviewed e pesquisas também já publicadas na POCOS, cirurgia e também do aborto acidental e também endocardite. O professor Otte, a palavra é sua, então, se o senhor quiser compartilhar a sua tela e começar a apresentação. Muito obrigado por essa apresentação tão gentil. Eu espero que vocês consigam ver meus slides. E eu queria começar agradecendo a organização pela oportunidade de fazer parte desse curso precioso do ISGE. É um prazer. primeiro, eu vou começar com um tópico aqui, meus queridos colegas. Vamos falar hoje sobre o efeito da fase lute na gravidez. Primeiramente, eu vou começar aqui com o meu disclosure e a sessão toda, principalmente, é sobre progressos, nem todos os progressos são os mesmos. A fase lute é os efeitos e os defeitos, porque a gente precisa de algo para tratar. Então, começando com alguns dados do histórico do efeito da fase lutea. Pensamos que esses efeitos são iguais, falta de progesterona. Nesse ponto, tem algo muito importante. O padrão clínico não foi descrito. Então, algumas pessoas perguntam quais são esses defeitos da fase lutea, se elas existem ou se é um mito. Então, começou em 1949, esses defeitos foram caracterizados como a desabilidade de ter um endométrio maduro. Porém, como já foi mencionado antes, esses LPDs são caracterizados como uma entidade clínica. Mas eu quero dar uns insights sobre essas considerações. Basicamente, dois mecanismos foram propostos. Uma resposta endometrial inadequada à progesterona e uma função de corpo lúteo inadequada. Então, isso está conectado com outras anormalidades, incluindo aumento de linses de FH, pulsatilidade anormal, níveis de LH e FH durante a ovulação, a baixa do endométrio na progesterona e outras, também elevação de nível de prolactina, entre outros. Então, essa função do corpo lúteo e em níveis de progesterona vão favorecer as mulheres que querem conceber conforme proposto várias vezes. Esse estudo, por exemplo, ilustra uma mulher com níveis médios, aqui, vai ter oportunidade grande de engravidar nos próximos dois anos. Mas isso aqui é só um problema. Isso aqui é uma coisa importante. Como é que a progesterona traz no ovário, depois da ovulação, como é que ela se forma? Qual é o estímulo que essa produção é baseada? O que você vê aqui, à esquerda e à direita, são dois exemplos de pacientes com aumento no LH, que provavelmente vai aumentar aqui, que é necessário, então, para aumentar a secreção da progesterona do corpo lúteo depois. Consideramos a mulher à esquerda, parece que tem que ter nível de secreção de progesterona bom do que as mulheres à direita, porém, nessa mulher à direita, isso não parece ser o caso e a mulher vai fazer falta de aumento de LH e isso também vai trazer ao corpo lúteo. E, basicamente, não sabemos exatamente o mecanismo subjacente, mas o estresse físico e psicológico e também a hiperprolatinemia aumenta e gera isso, esse efeito no corpo lúteo. Voltando, então, a esse slide, a esses números, já vimos algo a mais que se fica evidente, especialmente a medida de progesterona tem um risco de ser resultado falso negativo ou falso positivo, porque parte do corpo lúteo depende do aumento desse LH. Então, tem a mulher à esquerda, você testa aqui a deficiência e depois tem progesterona suficiente. O oposto é o fato de que na paciente com deficiência de lúteo à direita, e as curvas que vocês viram no outro slide, elas vêm do fato de que, basicamente, há duas fontes de progesterona, a secreção e sua produção no ovário. Primeiro, a gente tem essas células lúteas pequenas que originam das células granulosas e contribuem para a secreção de progesterona à produção basal, bem independente do LH. E o que vemos aqui à direita, você vê células lúteas maiores, originárias das células DECA, que respondem, são responsivas a essa LH e também com um aumento na produção de estradiol e progesterona no quarto e no sexto dia depois da ovulação. Se você tem um problema com as células grandes, isso pode ser mais ou menos a diminuição na frequência ou falha para a resposta a esses pulsos de LH. Quando tem a falha à esquerda nas células pequenas, então isso vai ser causado, provavelmente, por causa ovariana, que você tem a lúteolisis acelerada. Porém, isso aqui é importante também, como eu falei antes, a definição do defeito da fase lútea não é baseada em níveis de progesterona, mas uma análise histológica da fase lútea. Então, mais de dois dias desse desenvolvimento histológico comparado com a ovulação é o critério mais aceitado nos dias de hoje. Infelizmente, isso tem que estar presente em mais de um ciclo e até mesmo instabilidade intraciclo. Você vê aqui as mulheres que têm esse problema de lag time, tem desenvolvimento de endométrio normal e também vias patológicas com medidas anormais que precisam ser corrigidas, mas é difícil avaliar isso. Temos que nos perguntar se tem algum indicador confiável. E eu não quero perder o tempo de vocês aqui, eu só queria falar resumindo também, temperatura do corpo não é uma solução, nem é útil. Eu falei, a histologia endometrial é útil, desde que seja o principal diagnóstico, o critério, e a despeito de haver esse desacordo na avaliação, os resultados são reproduzíveis e, como eu falei, a última avaliação tem que ser a sua data referência, o dia da referencial para o histopatologista. Porém, como eu falei, é difícil fazer isso e é muito mais fácil usar o LACEC. Porém, como eu já mostrei antes, níveis de progestorona tem grande flutuação devido ao pulso de liberação de LH. Eu já mencionei que isso é ótimo usar dois ou três amostras de sangue dentro de algumas horas. E, claro, baseado no que eu falei antes, aquelas células grandes têm que ser feitas sete dias depois da evolução, no mínimo. E, então, para prever LPD, são mamogramas para usar uma única medida. Se você usar três medidas repetidas, então é menor do que 10 nanogramas por milímetro. Então, além da histologia, a progesterona é o único método não histológico confiável, mas não o suficiente. Então, vamos ver o aspecto terapêutico desse conhecimento. Então, há três padrões clínicos considerando fertilidade e gravidez. A infertilidade, esterilidade, não é explicada, talvez, com esse apoio lúteo da reprodução artificial e também esses abortos espontâneos recorrentes. Vamos começar, então, com a infertilidade. Um panorama aqui, de uma publicação mais antiga, que demonstra as taxas de mulheres com LPD maior com infertilidade, 12%, e maior com a mulher com abortos espontâneos, 28%, comparado com controles férteis. Isso é importante saber. Já foi demonstrado que o peso da mulher com LPD pode ser maior nas mulheres com infertilidade, mas nem toda mulher com infertilidade que tem esse defeito vai ter um problema com gravidez. Alguns estudos até demonstram que a presença de um endométrio talvez não leve à oportunidade de gravidez. Quando a mulher fica grávida, a oportunidade de um aborto espontâneo é a mesma. Isso se aplica voltando às mulheres que têm biópsia endometrial no ciclo da concepção, que é um estudo que pode ser difícil de conduzir agora, eu acho. Porém, esse LPD em si não diminui a oportunidade de gravidez, os estudos, é bem provável que pelo menos esse LPD mais severo fica cada vez maior, com o lag time, a sua função primordial. E a despeito de tudo isso, o impacto desse LPD na fertilidade, é interessante ver essas evidências de ciclos de IVS, aqueles IVS congelado de doadores. Então, a progesterona tem um impacto grande, porque nas mulheres, sem a produção hormonal, com hipogonoidismo, taxas de implantação são alcançadas com estridione progestionar artificial comparado com ciclos normais de mulheres em alguns estudos. Você vê aqui os dois estudos conduzidos. Então, confiamos na patogênese para o tratamento, embora aqui no caso de infertilidade, de infertilidade não explicada, não temos dados para dar um racional para apoiar a paciente. O que a gente faz? A gente dá substituição de progesterona, LCT para gerar LH e baixos níveis de prolactina. Na clínica, nos países, tem várias instituições que oferem clonifin para estimular e a fase lútea para compensar a infertilidade, a despeito de baixa evidência, mostrando que a diagrosmina, a supletação, é beneficial depois da estimulação, por exemplo. Porém, temos mais evidências pelos ciclos de IDF. Isso é o que eu gostaria de focar na seguir. Acredito que as mulheres que passam por LPD têm também LPD mais frequentemente por causa de problemas específicos e também desenvolvimento de multifolíquio que leva a um feedback negativo pelo OH e também níveis céricos de estrotiol mecanicamente depois do ciclo e até mais. Então, foi demonstrado que com o uso do apoio lúteo, qualquer tipo de progesterona, você aumenta as taxas de gravidez com nativivos. Também nos mostrado nesse gráfico aqui, nessa tabela de 2015, o afeito é modesto com proporção de 1.8. E esse apoio, que já foi mencionado, aquela teoria, que na maior parte dos pacientes que têm ciclos, essa função lútea é suficiente e só a maioria das pacientes aí vão se beneficiar desse apoio da fase lútea. Sabemos que há várias rotas da administração de progesterona intramuscular, vaginal, subcutânea, oral, transdérmica, e temos sorte de ter várias disponíveis para fazer o tratamento. Uma meta-análise boa de 2009, você vê aqui, a aplicação intramuscular foi comparada. Então, taxas de gravidez contínua foram comparadas, mas o dado da progesterona intravaginal aqui. Preciso ser enfatizado que nesse aqui, a progesterona em cápsulas foi usada e talvez tenha alterado os resultados no que diz respeito às cápsulas do que produzimos e as que temos hoje. Nos últimos anos, os experts discutiram se o da hidrogesterona oral seria tão eficiente do que a progesterona. De acordo com a meta-análise de 2016, os dois regimes, você vê aqui, similarmente eficientes em termos de gravidez clínica, porém, os dados favorecem o da hidrogesterona oral e a satisfação da paciente que parece aqui ser favorecido. Griezan e colegas publicaram esse estudo randomizado em 2018 e mostraram, então, o que é importante a meus olhos, a não inferioridade do didrogesterona oral comparado com a progesterona vaginal nesse estudo grande de mil pacientes que passaram por tratamento in vitro, IVF. E agora a gente consegue ver que a maior parte dessas preparações usadas parecem ter taxas de concepção inativivos parecidas, então, os dados existentes que a aplicação oral do didrogesterona é confiável e vemos aqui que os tratamentos todos aqui que existem têm, então, um comentário adicional bem importante, tem uma publicação nova que apareceu alguns meses atrás no jornal Nurture de obstetrícia e ginecologia dizendo que a aplicação intramuscular de hidroxiprosteesterona vai induzir a doenças malignas nos filhos, mas não vai ser mais usado no futuro. Eu queria focar aqui em outros tratamentos para apoio lúteo, resumidamente, por causa da similidade estrutural LH. O HCG foi usado, isso também é sugerido, porque eu já mencionei, banco de dados da Crane, você vê alteração moderada, 1.8, para taxas de grafidez, mas esses dados, comparando com HCG e placebo, e não a progesterona. Quando a progesterona já foi fornecida para apoio lúteo, sabido fazer que esse tratamento não parece aumentar a taxa de gravidez. A aplicação adicional de GNR agonista vai aumentar as taxas e tem meta-análises mais recentes sobre esse tópico, também demonstrando que a combinação de progesterona e o agonista de GNRH com o apoio lúteo tem um aumento significativo em taxas de nativivos e também risco moderado de 1.5, mais a gravidez clínica e também tem a questão dos abortos espontâneos. Por último, vamos voltar aos abortos espontâneos. Vocês já sabem, quanto mais alto o número dos outros abortos espontâneos que a mulher já sofreu, maior é o risco de um aborto eutloide. O efeito da fase lútea tem uma função primordial aqui, já há algum tempo, e já foi mencionado nesse slide aqui. Esse LPD parece bem comum nas mulheres com aborto, com a prevalência de até 30% nesses estudos. já foi mencionado nesses problemas superados, níveis de FH, o aumento de LH durante a ovulação. Para superar esse problema, pode ser possível ser o FCH nos tratamentos para esses pacientes e outros estudos também aqui, que nos mostra taxas de LPD diminuindo depois desse estímulo, porém, a abordagem principal, especialmente por abortos recorrentes não explicáveis, é o apoio lúteo. De acordo com aquele estudo PROMES, são duas cápsulas vaginais, contém 200 miligramas de progesterona micronizada, infelizmente, não levou a efeito benéfico nas mulheres com abortos recorrentes, porém, esse efeito da gravidez em andamento há 12 semanas foi encontrada na meta-análise em mulheres com três ou mais abortos prévios, mas não em outras. A mesma é verdadeira para redução do primeiro aborto espontâneo. O que a gente fala, então, da meta-análise recente? Tem a probabilidade, olhando esse slide aqui, que o uso de qualquer progesterona aumenta a oportunidade de gravidez em andamento inativivos em mulheres com aborto recorrente. Você vê na análise aqui, aumento pequeno em oportunidade de ter um inativivo e risco de um com seis. Porém, a questão é se tem algum tipo específico de guest again que seja favorável a outro. Por exemplo, não estou mostrando aqui, mas o German Guideline recomenda a hidrogesterona oral em vez da progesterona micronizada baseada em análises e meta-análises também. Precisa ser enfatizado que nessa database Cochrane DEVAL que foi publicada em 2021 foi declarado que a hidrogesterona não aumenta a oportunidade de gravidez em andamento com mulheres com ameaça de aborto que já sofreram pelo menos um aborto prévio, mas em contraste o uso da progesterona micronizada faria isso, um aumento de oportunidade de 1.03 que é um risco de 1. Porém, na situação de aborto recorrente, essa análise diz que nenhuma substância aumenta a oportunidade de um nativivo. Então, o fato de que muita meta-análise disponível dizendo que a conclusão é diferente e eu sei do fato de que é uma questão de estudos que foram incluídos as análises pessoalmente, se você me perguntar o que eu faço agora, eu prescrevo os dois, o dry gestionário e a progesterona vaginal, então é segredo, não precisa falar para ninguém. Então, foi um alvo bem complexo e eu acho que chegou ao tempo das minhas conclusões do LPT não é um mito, é uma realidade, porém, ainda é caracterizado não satisfatoriamente a progesterona, então, não é o tratamento perfeito nem o diagnóstico. A melhor evidência que existe para a suplementação da progesterona e a oral depois da reprodução artificial e no caso de aborto recorrente. depois do IDF outras opções também são prometoras, como eu falei, o agonista de GNRH, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa do que eu falei da minha apresentação e eu estou muito ansioso em receber suas perguntas, muito obrigado por sua atenção tão gentil. Professor Otz, muito obrigado, parabéns, foi maravilhosa a sua aula, foi maravilhosa. já temos aqui algumas perguntas, mas eu vou sugerir para a gente discutir dois tópicos depois da segunda fala. As pessoas podem pensar em outras perguntas e integrar as duas falas. É o meu prazer e a minha honra agora apresentar o professor Gena Zani, nem precisa de apresentação nenhuma, mas para mim, vem do meu coração, porque o professor Gena Zani é muita coisa, é o presidente da Sociedade Internacional da Hidrocnologia, professor de obstetria e ginecologia desde 2018 e professor no mundo inteiro, porque ele recebe tantos laureas, honoris casos que a gente perdeu um número no mundo inteiro, ele também é Head in Chief do ISGE e também ISG e agora também é editor em chefe das fronteiras da hidrocnologia, tem mais de 150 papers e livros, também foi meu mestre, eu trabalhei com mais de 20 anos, então é um prazer particular para mim apresentar o professor Gena Zani, professor, por favor, muito obrigado, Tomaso, eu vou começar a compartilhar minha tela e eu, me pediram para falar que nem toda progesterona é a mesma e para explicar o que acontece no climatério e na menopausa, porque a progesterona é importante, vocês sabem que eu sou a favor do uso da teramia hormonal na menopausa que é o tratamento mais eficiente pelos sintomas e foi feito pela maioria das mulheres e isso aqui é uma característica que vocês sabem que a terapia hormonal é um tratamento para diminuir fatores vasomotores, diminuir a incidência de fraturas e efeito profundo em dor articular, mudança de humor, perturbação dos sonos e distinção sexual e também as mulheres não esterectomizadas que usem o estrogênio devem usar o progestogênio para minimizar o risco endometrial. Então, são as razões principais porque o progesterona é introduzido no MH, mas qual é o progestogênio? O estrogênio traz o benefício na terapia da menopausa para os sintomas da menopausa. Como foi mencionado para as mulheres que não fizeram esterectomia, adicionando o progesterona na terapia hormonal é necessário para proteger o endométrio do efeito estimulador e não adequado do estrogênio. A comparação está aqui no uso do placebo, do CE, sozinho, o CE com o MPA na sequência ou contínuo. E vocês veem aqui que histologicamente o eudométrio é originado do DC trial, é normal para hiperplasia, simples ou complexa, atipia e também adenocarcinoma. Você vê que o placebo tem o resultado do CE sozinho, pode aumentar o número de hiperplasia complexa e atipia, o CE com o MPA em sequência não há mais casos de atipia se você der continuamente você só tem endométrio normal e só 1% muito rara a hiperplasia simples. Então a conclusão é nesse estudo desde 1996 adsenar um progesterone é necessário para garantir a segurança do endométrio, mas vocês sabem a progestin temos um efeito antimitótico nas células epitaliais glandulares para parar a mitose na fase G1 para a síntese DNA e diminui a síntese de receptor de estrogênio e a diferenciação das mudanças secretórias no endométrio. Progestogen são vários, tem muitos, vocês sabem que o progestogen foram sintetizados nas indústrias com outros precursores que se originam do 17 OH, também o 19 progesterone são 19 derivativos do northerstone e alguns são derivados da testosterona e nessa sessão vamos falar de testosterona de 19 testosterona o northerton ou também tem os straits também o levonol e alguns são derivativos do spironolóctone que é o drospirenone e além desses temos também progesterona relacionada ao esterosoma de geogesterone chamado pretroprogesterona também. outro efeito desses progestogênios diferentes por que eles são diferentes? Eles têm atividade biológica distinta e essas atividades distintas dependem da estrutura química dependem da reação intracelular que é mediada pelo receptor de progesterona para dar uma animação aqui do MPA progesterona interagem também com glucocorticoide reagem com receptores de progesterona e o LNG o NT o MPA interagem com os receptores AR e os PR também o drospirenone e a progesterona interagem com receptores de progesterona esse é o fato de que essas moléculas têm outros conexões glucocorticoides minerais receptores isso faz essa é a causa que faz a diferença entre atividades biológicas diferentes e você vê aqui um quadro com todos os microgenados começando progesterona micronizada e receptores possíveis com suas atividades progestogênica estrogênica androgênica antiandrogênica glicoporticoide e antimineral corticoide e aqui você vê que a progesterona é micro você não tem atividade progesterona antiandrogênica e glucocorticoide e um pouco de atividade antimineral corticoide o didiogesterona só tem atividade progesterona e atividade mínima nos outros sites outros progestogênios para mencionar o acetato clomardine tem alta atividade progestogênica e ainda mais forte atividade antiandrogênica e também receptor glucocorticoide e o acetato tem grande atividade no receptor glucocorticoide é a razão pela qual há tantas diferenças a nível biológica dos vários progestogênios usados e você vê aqui que o gonem os gonanos tem atividade progestogênica ativa e também androgênica e atividade glicocorticoide o drospirenone tem atividade progestogênica um pouco antiandrogênica e também atividade antimineral corticoide tudo isso é a causa de diferenças que vocês viram no receptor olhando agora a vidrogesterona é um esterosoma e você vê aqui é selecionada para receptor de progesterona reduzindo a probabilidade de outros receptores e efeitos colaterais então você tem uma diferença profunda em comparação com a progesterona você tem efeito progestogênico não tem efeito de bloquear ovulação que é típico da progesterona não age na termogenicidade na atividade antigonotrópica tem atividade antiestrogênica não estrogênica não androgênica antiandrogênica sim e também antimineral corticoide o fato de não bloquear ovulação então a nível central é a razão pela qual não pode usar o de hidrogesterona também como foi mencionado pelo professor no final da fase da maturação sem afetar a liberação da bonotrofia então é importante perceber na biodisponibilidade aqui que tem 5.6 mais alto a biodisponibilidade oral do que a progesterona oral e isso torna a digesterona oral mais potente oralmente isso nos dá possibilidade então de reduzir a dose da hidrogesterona comparada com a progesterona falando sobre progesterona e a metabolismo é importante também saber que quais são os efeitos endócrinos eu mencionei que a progesterona também é metabolizada você tem ação genômica e não genômica e essas ações nos trazem a interferência com o receptor GABA ele pode ser agonista de GABA A com efeito ansiolítico GABA érgico interferir também com noradrenalina e transferência e o turnover da noradrenalina e da dopamina podem interferir também com turnover de serotonina tendo um efeito também com perturbação de humor podem agir também na produção e atividade de opióides para interferir em limiares de dor e humor e afetam a produção de neuropeptídeos fator neurogênico que foi publicado já os dados e isso pode trazer para a progesterona um efeito de integrar funções neuroendócrinas e cognição o progestin também é importante a vida útil mais longa para a administração oral de acordo com a conformidade a meia vida prolongada é importante que a dose tenha que proteger o endométrio eu queria mencionar para vocês a duração diferente aqui e o equivalente em doses então se por ter um nascetado tem a meia vida de 48 horas se você tem uma dose equivalente de 1 miligrama desse acetado de ciproterona você vê que as mudanças comparado com os outros para mencionar a meia vida do MPA 14 28 do esperonina 30 o neto é de 8 a 26 horas de meia vida MPA 14 de onegeste 11 de hidrogesterona é de 2.5 a 6 e a progesterona micronizada só 2 2 horas de meia vida e aqui a dose oral equivalente é tão diferente entre eles e agora falando sobre um problema possível que as mulheres observam o maior problema então para terapia hormonal na menopausa é esse medo que a mulher tem do câncer de mama então a gente vê do laboratório para a prática clínica o que vemos isso aqui é um resumo uma linha de tempo dos estudos de 1995 do nurse study até 2019 esse artigo publicado de uma metanálise de participante individual falando da diferença entre progesterona olhando então todos esses estudos vimos que eles nos mostram que existe esse risco de câncer de mama com essa progesterona mas não traz um foco real no progesterona individual por quê? um estudo recente publicado em 2009 uma etanálise da Leift para a saúde e segurança da mama vemos quando há casos tratados somente com o estrogênio e também o estradiol você vê que esse estudo tem um aumento pequeno nos dois constituintes do risco mas viram também relacionado ao modo de administração nesse grupo o grupo transdérmico foi bem pequeno em tamanho comparado com oral parece indicar que oral e transdérmico tem um risco pequeno falando então sobre a combinação de uma preparação de progesterona gen você vê que há o levonostrejol noverdicerone e o metroxiprogesterona com risco aumentado com o uso com a progesterona micronizada e o o de progesterona foi considerado nesse estudo são hormônios raramente usados então os dados não se referem a eles quando vemos o resultado importante do WHI no final o WHI ficou claro que o CINC com o MPA tem uma maior incidência de câncer de mama mas não há diferença na mortalidade por câncer de mama isso é importante então se você dá o CE sozinho você tem baixo risco de câncer de mama e incidência de câncer de mama e também mortalidade isso traz então há uma consideração mesmo tratamento com a adição da progesterona associado a risco parece então a defender mais a CE com capacidade de trazer esse risco em vez de conjugar com o estrogênio observando agora dados mais recentes de terapia combinada indica na verdade de que nem tudo é igual vamos olhar aqui esse aqui são os dados publicados do uso recente você vê menos de um ano de um a quatro anos e mais do que cinco anos do M aumentando o risco com levonorgesel grupos similares e também o tamanho da população norestrensonacetato tem um a quatro anos cinco anos aumenta um pouco mais o didrogesterona menos de um ano um a quatro anos e mais do que cinco anos eles têm menor risco ou nenhum aumento de risco comparado com o MA e o L e o N quando a gente vê o efeito do uso passado nas mulheres que tiveram menos de um ano um a quatro anos ou mais do que cinco anos da metrópole profissional acetate você vê que há o levonor cinco anos mostra nessa população de uso passado risco aumentado também exposição mais longa norestrenona mas não com o didrogesterona então a terapia hormonal com o didrogesterona não aumenta no risco do câncer de mamara comparado com o uso somente de estrogênio isso corrobora o fato o conceito que progestões diferentes trazem efeitos diferentes também outro estudo importante foi comparando a terapia hormonal na menopausa de acordo com a menopausa antecipada tratamento então no começo da menopausa com o medróxido de progesterona acetato o levonor o noratisterona risco aumentado comparado somente com o estrogênio porque se você deu didrogesterona isso não está associado a nenhum aumento no risco mas isso também traz atenção ao fato de que progesterogênios diferentes para a mama tem riscos possíveis diferentes comparado com a nitrogesterona e a mensagem para levar que os progesterônicos não são iguais a terapia hormonal e dados para segurança de mama baixo risco com o deus no DMP um risco um pouco aumentado com o levonor o neto MPA e pausa de dado poucos dados com DNG DSP e CIP então a terapia hormonal a longo prazo tem que ser feita com o progesterogênio selecionado e dessa maneira será seguro eu também queria trazer para a atenção aqui um outro aspecto que é o risco cardiovascular então foi lançado essa ideia de que havia risco cardiovascular os estudos agora depois de oito anos chegam num acordo que isso não é verdade mas na verdade os estudos europeus estudos maravilhosos do grupo do Tommy Micola mostram que não somente não há risco mas também se usado em mulheres jovens pós-menopausa de 50 a 59 tem 40% de redução em risco cardiovascular e também se usado de 60 a 70 anos são 30% de redução e até em mulheres acima de 70 anos o risco tem a redução de 20% então então é uma terapia hormonal acompanhada com mortalidade de doenças coronárias mostra a redução se a terapia é iniciada antecipadamente então a terapia baseada em estradiol acompanhada com CDH tem risco de mortalidade reduzido voltando para um outro capítulo aqui estrogênio oral associado então a risco aumentado em tromboembolismo e foi mostrado pelo grupo corte de frente de canônico e colaboradores a administração oral de estrogênio traz um risco e isso não acontece se o uso transdérmico do estrogênio e a associação da progesterona e progestin indica que a progesterona e o pregnenes não aumentam o risco enquanto a adição de não pregnenes aumenta o risco há mesmo dados similares foram vistos também presentes no Imelian Women's Study então lembra que estudo foi publicado na Lancet e nos mostra o estrogênio oral com progesterona é quase duas vezes maior o risco de ver no tromboembolismo oral somente 1.4 e o transdérmico não há aumento no risco e adicionando o noroegênio ou o levonor e isso não modifica o risco do estrogênio oral mas o MPA adicional aumenta até mais esses dados correspondem também ao que vimos publicados por Schirberg no estudo Danish osteoporose foi um estudo que lutou contra os dados da WHI e encontraram então relacionados a trombose e também AVC comparado com o uso e não usuários houve um aumento de trombose venosa mas não embolismo pulmonar e nem AVC então isso foi feito por administração oral do estradiol mulher estereotomizada somente com estradiol isso nos traz também ao conceito de que o estrogênio sozinho e o estrogênio com progesterona faz uma diferença classes farmacológicas diferentes fazem a diferença e diferença também a nível molecular e também para o tibolone e para avaliar de maneira correta o impacto do progestogênio é interessante considerar a rota da administração desse estrogênio avaliando os impactos do progestogênio separadamente usando de maneira oral e transdérmica para o usuário oral do estrogênio você tem que avaliar de maneira diferente de quem usa transdérmico para entender melhor a função do progestogênio para estimar ao mesmo tempo com o mesmo modelo o efeito principal do estrogênio através da rota de administração e aqui vemos o efeito do estrogênio sozinho e o estrogênio com o progestogênio oralmente aumenta o risco e também quando é oposto você tem uma diferença que é até maior e o transdérmico não tem nenhum risco com o progesterona aumenta um pouco meio mais baixo que o tratamento oral depende também das classes de progestogênio diferente você vê progesterona micronizada não tem efeito derivativos de pregnane não tem efeito derivativos não pregnane tem um aumento significativo então é um progestogênio diferente também e interfere com eventos de trombose quando avalizamos a terapia hormonal na proteína ser ativada na resistência ao impacto da progestogênio você em comparação a não tratamento transdérmico com progesterona não tem efeito e o estrogênio transdérmico e não pregnane tem um efeito significativo então em comparação também com estrogênio transdérmico comparado com não tratamento então derivativos de non pregnane sozinhos aumentam a produção e o efeito da resistência olhando medrosti progesterona no MPA em eventos de tromboembolismo vemos em comparação também o estudo WGHI comparação entre CE sozinho e o CE com MPA você tem aumento no risco e no estudo ISMA e do Milian Wimastud CE sozinho e com MPA tem diferença e também você vê nesse estudo a adição do MPA com CE e o estradiol oral aumenta o risco para Tibolone vimos também estudos diferentes usando Tibolone encontrando que há nenhum aumento no risco de evento tromboembolismo e VTI então aqui é o efeito mais danoso da terapia hormonal é importante determinando desse risco VTI é a rota de administração do estrogênio a segurança do estrogênio transdermal e também o progesterona concomitante não pregnante e MPA podem ser trombogênicos e aqui no AVC você vê progesterone e AVC nenhum uso não há risco na progesterona micronizada derivativos de pregnane os derivativos não pregnane há um risco e para melhorar o benefício e proporção de risco benefício da terapia hormonal reduzir eventos trombósticos e AVC são determinantes importantes a segurança do estrogênio transdérmico a evidência de eventos trombóticos e também na prevenção de AVC é importante também considerar a progesterona concomitante para usar quem tem bem documentado uma relação para evento veneno trombótico mas usamos demais dados para AVC porque não foi analisado o estrogênio transdérmico sozinho ou combinado com progesterona ou de hidrogesterona podem ser a opção mais saudável eu quero lembrar que a menopausa no general é causa de fragilidade vulnerabilidade doença e mudança no estilo de vida sugerimos então terapia hormonal como solução mas as mulheres são diferentes na vulnerabilidade a mudanças na menopausa então temos que ter uma terapia não padrão mas adaptativa de acordo com a característica de cada mulher as dicas e truques aqui é usar uma via natural de administração vaginal ou transdérmica as moléculas corretas estradiol progesterona preferencialmente vaginal se a progesterona oral é necessária usa a digesterona para evitar doença cardiovascular e efeitos adversos e aqui é o meu slide de conclusão que eu peguei de um paper que foi publicado com o senhor Tomaso nesse grupo recentemente sobre atualização na reprodução humana na menopausa prematura mulheres saudáveis temos que avaliar o caso começar o tratamento e a operação terapêutica estroprogestin sequencial oral transdérmico transcutâneo TSEC tibolone e também terapias tópicas temos que tratá-las dez anos depois temos que reavaliá-las reavaliá-las se elas estão saudáveis continua com estroprogestin continua e não mais sequencial de maneira oral e também de maneira transdérmica ou transcutânea pode usar o tibolone e terapia tópica nas mulheres na menopausa que tem sobrepeso tem síndrome metabólica são fatores de risco então temos que tratar as mulheres pelo risco específico e começar também a terapia hormonal e a opção terapêutica estroprogestin contínua ou cíclico transdérmico ou transcutâneo e terapia tópica depois 10 anos reavaliamos e podemos então se ainda estão bem respondem bem a hormonoterapia podemos continuar com estroprogestin transdérmico ou transcutâneo não mais oral tem que ser transdérmico para essa paciente e também lembrar que é importante o uso de terapia tópica quais são as conclusões e os novos insights no envelhecimento saudável a intervenção comportamental para melhorar a qualidade de vida a terapia hormonal na menopausa não substitui intervenção no estilo de vida mas ela é integrativa a intervenção no estilo de vida lembra então que a prevenção primária é importante o tratamento é customizado há uma janela de oportunidade avalia as contraindicações avalia o risco relacionado a comorbidades e a disponibilidade de compostos diferentes que podem ser usados e assim eu agradeço muitíssimo a todos por sua presença hoje e estou pronto para a discussão muito obrigado Tomás eu que agradeço o professor Genazzani foi muito interessante tem muitas perguntas chegando que todo mundo gostou bastante das palestras das duas então temos tempos para discussão eu acho que 20 25 minutos e eu acho que é suficiente nem sei se é suficiente porque tem muita pergunta eu vou começar então com as perguntas do professor para o professor que é a primeira parte da fase lútea defeitos da fase lútea tem duas perguntas do professor Nathalie que está sempre aqui presenciando abrilhantando a gente com a sua presença então as funções diferentes das células grandes lúteas e as pequenas que o senhor mencionou e ele pergunta as células lúteas grandes vem da TICA responde a LH então a medição do androgênio pode ser útil para explicar ou confirmar o LPD é uma pergunta que cobre a sua fala que pergunta boa eu não acho que haja nenhuma literatura nem evidência sobre isso talvez ninguém tenha observado isso foi mencionado que o LPD é mais comum em mulher com ovário policístico que claro tem problemas com a produção do androgênio mas não há relação direta nem nada assim sobre o androgênio especialmente na fase lútea nem no LPD talvez uma ideia boa seja essa para o estudo clínico sim sim concordo é uma boa sugestão mesmo o professor sempre pensa nessas coisas né eu gostei bastante gostei parece que é uma observação bem simples mas exige muita reflexão o professor Ramir está perguntando o Naftoline está perguntando qual que é o mecanismo para a falha na gravidez no LPD se os embriões são afetados a implementação é normal se o útero rejeita o embrião por contração qual que é o mecanismo claro isso também é muito bom essa pergunta é maravilhosa eu não acho que o embrião em si seja afetado se entrarmos na literatura sobre isso tem algumas hipóteses sobre o efeito a maior parte dos colegas acham e pensam de uma maneira mais mecânica o processo de implantação de certa forma é interrompido ou tem um problema há alguns estudos que relacionam esse LPD com algum fenômeno imunológico por exemplo endometriate crônica e também oscilação do endométrio com células killer cells coisas assim então os dois estão ligados entre si e além disso tem a ideia de que talvez pode ser mais comum com mulher com adenomiose ou com mulher sem isso também endometriose mas também tem a revisão de uma forma leve de endometriose leve talvez precisa ter dito algumas coisas é difícil manter a causa e o efeito distinto entre si porque às vezes você tem várias associações de padrões de doenças variados e esse LPD talvez seja somente do interesse secundário ou outros problemas a gente não sabe mas a hipótese principal seria o defeito na implantação ficou claro sim algumas perguntas sobre endometriose o senhor acha que a implementação da amostra endometriose tem que ser uma rotina agora eu acho que não por várias razões temos dados por exemplo esse estudo randomizado sobre essa raspagem da endometriose para a mulher que faz IVF não mostra benefício nenhum só mulheres com falha de implementação contínua e aborto essa amostra do endometrio pode ser benéfica especialmente no que se respeita a endometrite crônica e seu tratamento mas para a LPD oferecemos então apoio lútil e também apoio para essas mulheres eu não acho que essa seja a indicação como teste rotineiro por outro lado se a gente temos pistas que a endometrite tem mudanças inflamatórias no endometrio podem ser importantes na falha no IVF então você acha que em associação entre a infecção do endometrio e o LPD vão induzir a modificação no endometrio olha já foi mencionado isso em algumas revisões o problema é que nunca foi encontrado dados claros sobre a associação de endometrite crônica diagnosticada esse CT38 e também é um bom estudo já pensamos em conduzir um estudo assim eu acho que vou precisar de mais dados sobre isso há algumas hipóteses já sobre isso e alguns experts sugerem que não temos dados suficiente infelizmente certo e por último tem algumas perguntas sobre aquele teste de insuficiente uma pergunta se você tem algum comentário da mesma pessoa do HRRT comparando o HRTR são dois dias só depois passou para a transferência sugerindo que é progesterona dependendo dos níveis do E2 LNG e o S ou é melhor a combinação ou tibolom qual que é a sua opinião infelizmente devido a restrições não podemos oferecer esse teste HRT na Universidade de Viana então a gente não tem experiência com esse teste HRT somente conhecimento teórico talvez o professor Dionassani podem me ajudar com essa pergunta porque vocês têm experiência com esse HRT na fase lútea então tem um estudo retrospectivo que tenta comparar esse teste com amostra endometriosa clássica encontrando conexão mas nenhuma tão forte assim concordo concordo totalmente não há precisamos de mais investigação nesse ponto investigação que é limitada agora porque quando falamos do implante a possibilidade de pegar o endometrio naquele momento a amostra no momento da transferência embrionária não é possível porque pode danificar a estrutura então tem que ir para um ciclo diferente a situação biológica é diferente então o efeito biológico da progesterona e o extra tiol depende muito do que aconteceu durante a maturação do endometrio até aquele momento então é um estudo muito individualizado que tem que ser realizado para pacientes diferentes certo maravilha muito obrigado aos dois vamos passar então para algumas perguntas sobre a parte da menopausa progesterone tem uma pergunta sobre mulheres que fizeram esterectomia a pessoa que faz a pergunta quer saber se a paciente não responde a estrogênio durante sintomas de climatério os calores o senhor adicionaria estrogênio em que rota em que rodada para reforçar a resposta sobre queixas clínicas você tem que dar o progesterone que vai afetar diretamente o cérebro então eu vou sugerir a adição de progesterona absorve no cérebro e é facilmente transformada e isso potencia o efeito do estrogênio também e a minha sugestão seria nessas pacientes a progesterona transvaginal nem tanto oral é muito curta a meia-vida oral é muito curta e o metabolismo é muito pesado então eu sugiro usar a progesterona micronizada transvaginal tem uma pergunta sobre usar o HRT em menopausa induzida por cirurgia com mulher em histórico de endometriose esterectomia dá para usar qualquer tipo de HRT que vai ser usado nesse tipo de pessoa eu acho que esterectomizada só usa terapia de estrogênio você tem que avaliar que tipo é melhor é o transcutâneo eu quero dar para elas nem tanto um PET mas um gel transcutâneo isso também tem uma concentração blestra de ós circulante é um apoio para o cérebro mais forte também eu não acho que a adometriose você vai modificar nada no cenário clínico ou expor essa paciente a algum risco impotencial tem algumas perguntas sobre o uso do E2 da testosterona uma pergunta sobre o uso de testosterona injetável e o Valerate estradiol o outro é no uso da testosterona para contra-agir para efeitos simulatórios na mama dá para o senhor comentar primeiro desculpa na Itália a gente não tem uma antitestosterona para a mulher a gente usa em associação com estradiol não tem essa experiência mas os meus colegas britânicos tem mais experiência sobre isso falando sobre o uso dos androgênios eu queria mencionar que as mulheres que sofrem não só de falta de endrogênio saindo dos ovários depois da menopausa mas também tem falta fisiológica de endrogênio da glândula adrenal então eu acho que a ideia de fornecer hormônios no efeito que pode ser metabolizado por outros endogênios estrogênios como o DHE é algo que a gente tem bastante experiência eu tenho usado já não tem como porque eu acho que as mulheres durante a sua vida sofrem falta de endrogênio alta concentração de endrogênio no final da adolescência quando elas estão o cérebro está mais sensível mas não só o cérebro a estrutura muscular e os ossos também as mulheres mais velhas tem impregnação de endrogênio quando declina se você tira o ovário cai mais rápido então personalmente eu sou a favor de uma submetação de endrogênio também quando falamos de terapia hormonal para menopausa você também sabe bem Tomás eu acredito que eu acho que também temos que medir o sulfato a gás se for menor do que um micrograma por mililitro ou um miligrama por litro eu acho que a mulher precisa também de um suplemento de endrogênio um endrogênio que pode ser considerado fisiologicamente o melhor pró-hormônio androgênico que a mulher tem e eu queria lembrá-los que esse sulfato circula nas mulheres férteis em concentração de dois microgramas por mililitro dois microgramas por mililitro enquanto o androgênio que está em concentração mulheres mais velhas é em picograma ou nanograma então é importante pensar para o futuro na importância desse precursor geral estrogênio e androgênio para o corpo da mulher e a última pergunta agora sobre a parte da menopausa tem uma pessoa do público dizendo que a digestão não é suficiente em mulher pele menopausa tem aqui e ele pergunta se a hidrogênio encíclica na terapia hormonal se é suficiente para proteger o endométrico da hipoplasia os dados parecem promissores nesse sentido você pode dar 20 miligramas de hidrogesterona começando no dia 12 ou 13 do ciclo antes do momento da ovulação isso não interfere no mecanismo da ovulação isso foi mencionado na minha apresentação e você pode dar um suporte até o dia 24 25 e para isso traz uma quantidade suficiente de atividade biológica e molecular para fornecer mudanças no endométrio que indica segurança da molécula para evitar hiperplasia atípica e também endométrico carcinoma algumas perguntas professor Otto estamos felizes que tem tantas perguntas mas eu queria reforçar esse número repetido de perguntas mas é muito interessante duas perguntas sobre progesterona e gravidez uma específica que é sobre o nível apropriado de progesterona nas primeiras oito semanas da gravidez o que é considerado excelente ou eficiente em termos de níveis de progesterona no início da gravidez geralmente temos uma distinção entre gravidez de risco incluindo durante a gravidez gravidez viável e o cut off é 25 a 30 nanogramas por milímetros nesse estudo para distinguir entre esses tipos de gravidez de outro lado por outro lado não tem muita literatura sobre que nível de progesterona teria que estar quando você dá ao paciente microprogesterona então geralmente você usa dose padrão não pensa mais se a progesterona está alta ou não e além disso se você dá a digeresterona oral não tem efeito em níveis de progesterona que você observe e tem uma pergunta sobre uso de hidrogesterona ou a oral para tratar ameaça de aborto se é melhor usar um ou outro esse composto qualquer evidência que pergunta boa voltando então aquela análise de edival que foi feita ano passado para ameaça de aborto as mulheres que já tiveram sangramento já sofreram de outros abortos antes claro a progesterona micronizada é melhor do que a hidrogesterona a meta-análise nos diz isso e geralmente eles usam 400 miligramas da progesterona micronizada por dia então por exemplo são dois 200 miligramas por cápsula dia vaginal mas como eu falei a minha abordagem é das duas a hidrogesterona oral e a progesterona micronizada pelo canal para estar no lado seguro porque tem outra meta-análise como eu já falei que diz que o contrário e aí a problemática é que tudo existe muito obrigado o senhor falou então de viagem de administração diferente formulações diferentes tem uma pergunta sobre o uso da progesterona vaginal e a pergunta é que progesterona vaginal tem opções e disponíveis na Europa e qual que é a mais prática para uso contínuo por causa de ser um gel é mais complexo faz bagunça o que que o senhor usa o que usamos eu não tenho certeza se eu posso dizer o nome da preparação posso dizer o nome do remédio posso falar nomes de preparações o que a gente usa é o arefã na Áustria que é uma cápsula que tem 200 miligramas da progesterona micronizada e pode ser aplicada vaginalmente 100 miligramas mas a gente não tem muita experiência com gel honestamente então a gente não usa isso na Áustria geralmente especialmente não IVF eu não sei como é que é na Itália é similar então as pessoas na Itália usam transregional em cápsula progesterona que ela dissolve facilmente o uso mais comum outras perguntas sobre menopausa para o professor Genazzani tem uma pergunta sobre a comparação entre a associação da estradiol transdérmico e o IUD e o Tibolone a pergunta é o que é melhor mas eu não sei se tem um melhor como é que o senhor usa eu acho que é muito diferente a abordagem nesse tratamento e você tem que ver que o Tibolone também tem efeito androgênico central e o Tibolone tem efeito protetor de humor e um efeito interessante para proteger a sexualidade feminina e por causa da sua atividade androgênica esse é um efeito típico com certeza comparado com os usos ao mesmo tempo de um dispositivo intruterino um PET ou um gel ou tratamento oral é mais fácil fazer uma administração única do Tibolone uma cápsula um tablet ou meio tablet então eu queria responder também algo sobre o que ele mencionou a possibilidade de usar de hidrogesterona e progesterona progesterona por via vaginal menos do que oral mas tem alta concentração depois isso em mulheres no climatério e depois da menopausa reclamam de problemas para dormir e o uso da progesterona com certeza é muito importante à noite a administração da progesterona uma cápsula à noite que se não for suficiente a proteção endométrica em 100mg você pode adicionar também uma cápsula pela manhã de hidrogesterona então o tratamento progestogênico tem que ser levado em observação de acordo com a paciente e o uso também de uma terapia individualizada certo então muito obrigado duas perguntas sobre o Tibo tenho interesse nesse assunto um se é possível usar o Tibo depois de 60 anos de idade e a outra quais são riscos cerebral e vascular do uso do Tibolone quer responder as duas primeiro já foi mencionado o Tibolone é tablets de 0.5mg é necessário para os sintomas da menopausa no início então o efeito é maior mas com a idade eu já mencionei antes você pode usar meio meio tablet por dia é suficiente nos primeiros anos da terapia pós-menopausa mulher acima de 60 anos é meia dose que eu daria a respeito do AVC não há estudos avaliando risco possível de AVC associado com o Tibolone mas no final a gente tem que reassegurar que isso não represente uma razão de não usar esse tratamento então não aumenta esse problema estamos discutindo agora riscos cardiovasculares tem uma pergunta se usa a terapia hormonal em mulheres com sintomas cardiovasculares angina pectoris isso é possível tem efeito positivo sim sim eu vou lembrar isso aqui com certeza sim você tem que entender melhor como que você vai fazer isso você pode dar estrogênio para uma rota transdérmica não oral porque isso pode ter um efeito na resistência efeito também endócrino na proteína do fígado que representa aqui um risco maior de risco cardiovasculares ou somente transcutâneo transdérmica administração do estrogênio e também naquelas pacientes você tem que selecionar a progesterona adequada você tem que dar a progesterona transvaginal ou a hidrogesterona oral e isso é fundamental não tirar essa mulher da possibilidade da terapia você tem que enviá-las ao cardiologista primeiro para ser tratada de uma doença específica e a terapia de prevenção e pode fazer transdérmico o estrogênio e a hidrogesterona também tem uma pergunta professor para o senhor que é mais difícil a pergunta se é possível usar progesterona micro hidrogesterona em mulheres com câncer de mama que estão tomando tamoxifeno pelo benefício dessas moléculas específicas para proteger o endométrio dos efeitos do tamoxifeno é pergunta difícil resposta difícil na verdade não há estudos realizados para esse tipo de paciente então a minha resposta é associada a minha responsabilidade falando em geral o tratamento não tem que ser feito porque não temos experiência nessa paciente é o que eu sim é o que eu acho não há dados eu também concordo até onde eu sei que a progesterona pode ter algum contra efeito do tamoxifeno no endométrio isso vai depende da maneira específica que esse tamoxifeno é administrado claro já foi mencionado tamoxifeno o efeito é endométrio não é mesmo efeito que a progesterona vai proteger no endométrio que foi exposto a tamoxifeno então é uma hiperplasia muito específica que passou por um tamoxifeno e outros tipos também que não representam o mesmo modelo a última pergunta há outras várias perguntas também estamos chegando ao encerramento há várias perguntas sobre endometriose e eu fico imaginando se vocês queriam comentar por exemplo johannes que progestogênio você usaria para mulheres com endometriose talvez na vida fértil professor genazani se tem alguma preferência por alguma progestina em mulheres com histórico de endometriose johannes o senhor quer começar claro então se eu entendi direito a pergunta que tipo de progestina no caso de endometriose para as mulheres que querem conceber não necessariamente é o uso de progestogênio para endometriose pode ser para mulheres que querem conceber ou abordar nesse sentido e também para gestão do sim gestão de sintomas a progestin que eu prescrevo é o endogeste porque ele tem efeitos favoráveis nos sintomas dor associada e alívio da dor e geralmente se a paciente é muito afetada claro talvez não ora contraceptivo não cíclico outra coisa se estamos lidando com pacientes que tem adenomiose severa e outros problemas relacionados problemas locais então dispositivos intra uterinos são uma opção boa para esse paciente professor Diana Zanin tem alguma progestina específica para tratamento de amenopausa primeiro você tem que evitar a menstruação você tem que proteger aquela mulher mas ela não menstrua mais não vai ter terapia sequencial ou nem contínua para contínua você pode começar do tempo pré-menopausa climatério você pode usar o dispositivo intrauterino com norpogester ou com administração contínua de estrogênio transcutâneo então na menopausa eu também apoio tratamento contínuo transcutâneo com estrogênio e você também pode dar ou progestogênio e isso é dose baixa dose baixa da progesterona micronizada vaginal 10mg e hidrogesterona oral também pode ser dado de maneira contínua sem deterioração da situação atual certo olha muito obrigado ficou tudo muito claro e eu me desculpo a todas as pessoas que enviaram perguntas e não houve tempo para respondê-las todas o público é muito grande então estamos passando para a conclusão é meu dever então agradecer aos dois palestrantes professor Johannes Ott e professor Andrea Genazzani por serem professores maravilhosos e mestres para essa área tão abrangente de relevância clínica que dos assuntos discutidos hoje agradecer a Abbott por apoiar esse webinar maravilhoso e o ISG por organizar essa série de eventos webinars que são muito úteis eu acho que para todos no mundo vocês veem na tela que vamos ter em maio de 11 a 14 o 20º congresso mundial sobre endocrinologia ginecológica um evento tradicional e eu acho que é o evento onde endocrinologia ginecológica e assuntos reprodutivos são discutidos e eu queria lembrá-los olha no website registre-se e venham porque vai ser um evento presencial então espero encontrá-los todos pessoalmente e vamos usufruir da ciência e a beleza de florença então o ISG também a área educacional do ISG a escola internacional de endocrinologia está organizando um curso online fantástico feito de 13 webinars sobre distúrbio do ciclo menstrual você tem que entrar no website você vai procurar o website do ISG e ver como que é rico e como é interessante esse programa o programa já começou o primeiro webinar já aconteceu ficou gravado né você pode assistir então se você quiser participar você pode pular nesse trem e ver os eunas que já foram feitos e ver também os ao vivos que vão vir agora daqui desse ponto até julho muito obrigado por participar desse webinar maravilhoso estou ansioso para o próximo muito obrigado ao ISG obrigado ao Tomaso e ao Hannes muito obrigado obrigado